Bom dia turma 900 e 1902. Hoje é o dia 22 de novembro, terça-feira. Vamos falar em polígonos regulares. O que é um polígono regular? É todo polígono complexo que tem todos os lados de meia-eixo, mas medido. Polígono é a região fechada de um elemento, de uma figura geométrica. Os polígonos regulares se destavam da seguinte forma. Eles podem estar inscritos ou circunscritos. Começando pelo inscrito na circunferência. Inscrito por quê? Ele vai estar dentro da circunferência. Inscrito dentro da circunferência. Entre eles, nós temos aí um triângulo equilato. O que é o triângulo equilato? O triângulo equilato é o triângulo que possui todos os lados de medidas iguais. Então, eu tenho aqui um exemplo. Para ser uma circunferência, e coloquei na circunferência, o meu triângulo equilato possui os lados de medidas iguais. A distância do centro da circunferência a um vértice desse triângulo, ele é chamado de raio. Segundo, eu tenho um quadrado inscrito, um quadrado vindo na circunferência. O que eu fiz aqui? Peguei a circunferência, coloquei aqui a divisão em 45 graus e unir os vértices. A para B, B para C, C para D e D para A. O que aconteceu? Eu obtive um quadrado dentro da circunferência, ou seja, ele está inscrito. E a distância do centro da circunferência a um ponto qualquer no vértice do quadrado também chama-se raio. Ok? Aí, eu posso falar, posso dizer o seguinte, triângulo em que lado? Um inscrito, triângulo de três lados de medidas iguais, dá colocado, ou inscrito, em caso, desenhado, dentro da circunferência. Um quadrado inscrito. Um quadrado, quatro lados iguais. Então, eu tenho aqui, um quadrado inscrito na circunferência, e eles possuem, os lados possuem medidas iguais. Montar que a distância do centro da circunferência ao ponto é o raio, então, o raio no quadrado tem a mesma medida dos lados, tá? O raio no quadrado tem as mesmas medidas dos lados. Ok? Então, nós temos aí a aula do G22, tá? Que é a parte, essa introdução, por isso eu fiz bem devagar. É uma introdução aos polígonos regulares, ok? Muito bem?